Opa! Hoje nós estamos aqui fazendo um projeto bem legal, que é uma porta ou um portão, mais uma porta do que um portão, de metalon 30x40, que vai lá na obra do seu Sérgio. E vamos usar essas tábuas ali de macho e fêmea, de Angelin, a parafusada com parafuso francês. Mas o que é isso, milho parafuso francês? É o que a gente chama aqui, cabeça arredondada por fora para o miliante não conseguir arrancar o parafuso, senão ele arranca. Esse aqui é o que a gente chama de parafuso francês. Então aquelas tábuas de macho e fêmea de Angelin, ela tem 10 de largura, vai todinha nesse sentido aqui. Colocamos aqui umas mãozinhas francesas, também é tudo francês, o portão vai ser francês, que é para dar uma resistência maior no portão no esquadro dele. Se bem que o ferro soldado, como eu sempre falo, cada pingo de solda vale por um saco de prego, de tão resistente que faz o ferro ficar. Usamos dobradista comum de porta mesmo, soldada e a parafusada no marco lá. E é claro que ele tá aqui, nos ajudando aí, nosso querido Tony, que tá na volta, né Tony? Tá na volta aí, tá aprendendo a soldar já, já tá aprendendo a soldar, esmerilhar, a pregar, colocar parafuso, então ele já tá ficando um craque aqui na oficina. Tá com cara de sono assim, mas ele quando começa a agitar, sai de baixo. Vamos intercalar uma escura e uma clara, né? Vai ficar bem legal, hein? Vai ficar bem legal. Vai ficar uma porta de cofre, de banco, né? Quero ver o humilhante tentar entrar. Já quase, quase terminamos a porta. Essa madeira aqui eu achei que era angelim, mas não. É grápia, grápia, madeira boa. Angelim também é, né? Mas grápia nem se compara. Começamos a colocar os parafusos e amanhã a gente termina o restante aí. Vai ficar uma senhora porta, né? Uma porta bem, 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 bem reforçada. Não conseguimos deixar a porta armada, né? Com as tábuas ali, porque é muito pesada. Não tem como a gente colocar ali no rack em cima, né? Sozinho. Tornou-se muito pesada, então a gente desmanchou, né? Numeramos. Numeramos aí todas as tábuas e já deixamos ela furada. A gente armou no ferro, né? Deixamos numerada, então para colocar em cima do rack ele fica bem mais fácil. Aí na casa do cliente lá a gente monta ela de novo. E até para colocar lá só armação de ferro e depois as tábuas se torna bem mais prático, né? Tá bom? Vamos lá então ver como é que está ficando no cliente. Mão na obra Construção Civil. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like. Tchê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL